Bom, esse aqui é um novo episódio do que se foda, que se foda, ou que se foda, que se foda, desmascarando... Tiago, Tiago Colley. É isso aí. Qual a sua idade? Tenho 28 anos. 28 anos muito bem vividos, né, meu? Um pouquinho. É isso aí. Fala aí pra nós aí, quando que você virou fã da banda? Que ano? Cara, em 95, acho que foi, 95. Um puto amigo meu na época, me mandou o Kiss, o Greatest Kiss, na verdade, que é o... Sim, sim, sim. Coletânea massa pra caralho, e o Double Platinum também. E eu ouvi, fiquei de cara com algumas músicas, a primeira que me chamou a atenção foi o Detroit Rock City, logo de cara. Com o som e tudo. E, por incrível que pareça, Bat também. Ou seja, você é um fã meio pose. Ou não, romântico, é. O último fã romântico da banda. Último, né, ou o único também. Qual que é o seu integrante favorito? Paul Stanley, de longe. De longe. Você toca... Não hoje, né, não hoje. Hoje em dia não dá mais, não. Vamos lá. Você toca algum instrumento? Toca, toca guitarra, toca bateria. Certo, mas o seu instrumento principal é? É baixo. Meu Deus, que bobão. Então, vamos lá. O melhor Alive? Dois. Tem algum motivo especial? As músicas, acho que eu gosto mais daquela fase mesmo ali do Destroyer pra frente ali, acho bem legal. Tá certo. Essa é boa. Qual que é o seu momento, o maior momento de vergonha alheia que você sentiu pela banda? Foi quando eu descobri que os ao-vivos eram gravados, cara. Putz, eu fiquei muito chateado. Foi num vídeo de Austrália em 80, tocando Detroit Rock City, inclusive, que eu achei uma versão fudidaça. E aí, de repente, eu ouvia dois Paul Stanleys cantando, assim, falei, ué, o que tem de rato, hein? Aí isso me deixou decepcionado. Tá certo. Vini Vincent ou Bruce Kulik? Vini Vincent. Vini Vincent por conta de muitos fatores. Tem o histórico da minha banda e do disco que ele gravou, tudo muito legal. Certo, certo. Depois você fala dessa banda aí, que é interessante. Tá bom. Vamos ver. Você chegou aí a algum show do Kiz ou não? Fui em 1,99, no Autódromo de Interlagos. Tá, porque tem uma pergunta aqui que eu sempre faço, que é dos shows que você foi, qual foi o melhor, qual foi o pior, como se foi em um só. Ah, tá. Você gostou desse show? Gostei, gostei bastante. Certo. Você não percebeu as gafes e o ex-bêbado? Percebi, sim, mas foda-se. Tava lá no meio e a adrenalina é alta, então... É isso aí. Acaba passando batido. Vamos lá, a primeira música que vem na sua cabeça, se concentra e fala rápido, hein? A primeira música com a palavra yeah. Yeah! God of Thunder. God of Thunder? Tem yeah? Deve ter no meio. Não tem porra nenhuma. Não tem. Sei lá. Eu lembrei do Oh Yeah! Ah, mas aí qualquer uma tem. Eu falo assim, qualquer música ao vivo. Pronto. Qualquer uma tem. Ah, tem assim, é. É verdade. Tem aquela... Eu gosto pra caramba. Como é que chama? Take It Up. Beleza. É... O pior disco do Kiss? Pior? Putz, cara. Deixa eu pensar. Cycle Circus. E o melhor? Gosto muito do Love Gun. Tá. Melhor música do disco solo do Peter Criss, de 78. Gosto de duas, mas eu vou ficar com a número 2. You matter to me? You matter to me, é isso mesmo. Certo. You matter to me. Então agora é uma sessão aqui chamada Hora de Passar Vergonha no Ingrês. Em inglês? É. Você vai ter que sair cantando uma música que eu vou escolher aqui, beleza? Beleza. Vamos lá. A música escolhida pra você respira fundo e sai cantando qualquer inglês que vier na sua cabeça. Killer. She's a killer! Canta o verso, vai. She's a killer! Ah, não lembro nada. Então tá bom. Vai pegar outra aí. Porra, e esse cara cantou um tempão. Masqued, masqued é legal. Masqued? Talk to me. When I see you go, you turn my head, you make me dizzy. I feel a good vibration. Sei lá. Beleza, beleza. Talk to me, né? Tá bom, tá valendo. Essa foi legal. Você falou aqui de uma banda. O que que tem a ver aí? Uma banda com o Vinnie Vincent? É, então. Tive uma banda, não é com o Vinnie Vincent, mas era com um cara que gosta muito do Vinnie Vincent também. E todas as bandas covers do Kiss fazendo Peter e Ace. A gente fazia Eric Carr e Vinnie Vincent. A gente foi muito legal fazendo músicas meio lado B, assim. A banda se chamava Kiss com dois tessos. E você fazia quem? Eu fazia o Paul. Fazia o Paul Stanley porque gosto muito dele. Aham. Gosto muito dele também. E o grande diferencial era além do repertório ser mais voltado pra maníacos mesmo, pra grandes fãs. A gente tocava inclusive Killer, mas não era eu que cantava, por isso eu não sei cantar até hoje. Ah, e muitas músicas legais, assim, que a gente não via por aí. A gente resolveu fazer e se caracterizando com o Eric Carr e Vinnie Vincent com os figurinos do show de 83 no Brasil. E ficou bastante. Isso foi uma época bem legal da minha vida. Legal. Só pra esclarecer, eu era o Vinnie Vincent. Só tem mais uma pergunta, deixa eu achar ela aqui, que tá tudo bagunçado. Ah, não, tem duas. Uma é o item Mais Nada a Ver, que a banda já lançou, que você tem a notícia. Um caixão. Certo. E agora, fala aí se você tem um site, tem alguma coisa que você quer divulgar, um canal no YouTube, qualquer coisa assim, do gênero. Ah, eu tenho o meu disco, né, Thiago Colli, página no Facebook, Thiago Colli. T-H-C-O-L-L-L-I. É só dois. É C-O-L-L-I. E o site, thiagocolli.com.br. Tem um curtir, não tem muito a ver com o KISS, mas é legal. É certo. Então beleza, cara. É isso aí, muito obrigado pelo seu tempo. Logo mais, quando estiver no ar isso aí, eu te passo o link. Tá, demorou então. Tá bom? Abração. Valeu, abraço. Tchau.